A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz a resposta para o teu coração. Você está buscando por respostas da parte de Deus, não é verdade? O que mais você está esperando ansiosamente é uma resposta direta e reta da parte de Deus. E no dia de hoje Deus manda te entregar uma resposta direta e reta. Para tu entender que nesse momento Deus está contemplando o que você está passando. Deus te diz assim, não tenha medo porque vai haver milagre. Não tenha medo porque vai ter milagre. Existe um medo muito grande, uma insegurança muito grande dentro do teu coração que o milagre não aconteça. E esse medo e essa insegurança que o milagre não aconteça, te traz muita ansiedade. Mas Deus te diz assim, o que tu está buscando, tu vai encontrar. O que tu está buscando, eu colocarei diante de ti, diz o Senhor. Deus manda dizer para ti, que tu ficará diante do que você está indo atrás. Você não vai precisar mais ir atrás, você não vai precisar mais se desgastar, você não vai precisar mais buscar e nem procurar. Porque o que você está buscando, o que você está procurando, o que você está orando, o que você está pedindo, Deus está colocando diante de ti. Não tenha medo, Deus te diz nesse momento. Tenha fé. Não tenha dúvidas. Estou eu trazendo para ti nesse momento a certeza do teu milagre. Essa é a resposta direta e reta que Deus manda te entregar nesse exato momento. Amados, a Bíblia vai nos dizer que as aves não semeiam, não ceifam, não armazenam, mas contudo Deus as sustenta. E Deus te diz assim, acaso não és mais importante do que essas aves? Acaso você, que tem colocado diante do altar de Deus, tudo o que você está esperando, você não é mais importante do que essas aves que nem semeiam, que nem ceifam, que nem armazenam? E da mesma forma que Deus tem sustento para elas e que Deus se responsabiliza pela criação dele, por entregar para aquelas aves o sustento, ele não se responsabiliza por você. Acaso você pensa isso? Entenda que Deus tem responsabilidade pela sua criação. E a responsabilidade que Deus tem pela criação dele, por você, te faz viver milagre e te faz trazer o sustento ao qual tu está precisando. Entenda que a Bíblia está querendo dizer que as aves não têm medo que falte aquilo que elas precisam para sobreviver. E por que Deus está mandando te entregar essa palavra nesse momento? Porque Deus sabe que você depende desse milagre para que a situação seja mudada. Deus sabe que você depende desse milagre para que o problema seja resolvido. Então por que existe esse medo de que Deus não faça? Por que que está existindo essa falta de confiança? A tua confiança está em mim, diz o Senhor. Então alegra o teu coração, porque você ficará diante daquilo que você está buscando. Eu vejo uma busca sendo finalizada. Eu vejo uma procura sendo encontrada. Eu vejo Deus colocando diante de ti algo que você tem buscado, esperado, pedido. Muito você tem corrido atrás disso. E você tem corrido atrás. Nas tuas orações, nas tuas buscas. Por que que você tem corrido atrás? Mas porque você necessita. Mas a comparação que Deus te faz nesse momento para te trazer a certeza de que Ele vai fazer. Para que não fique apenas aqui achando que está na palavra da irmã Mariana Alexandre. Mas que fique na tua consciência e na tua alma, no teu coração, que a palavra vem da parte de Deus. É que a segurança que Deus te dá, é que da mesma forma que Ele traz a segurança para as aves. Que assim esperam pela providência vinda da parte de Deus. Ele está trazendo essa mesma providência para ti. Que não precisa você ter medo que o milagre não aconteça. Porque o milagre vai acontecer. Essa é a segurança que Deus está te dando. Esse é o momento ao qual Deus está falando diretamente e reto contigo. Tu disse, eu quero uma palavra direta e reta. E Deus está falando com pessoas aqui ao qual a tua identidade já está sendo alterada. E por que que a tua identidade já está sendo alterada? Por causa do que Deus está fazendo. Deus vai mudar a tua condição e o teu estado. Só que devido a tua dúvida e devido ao medo que Deus não faça. Você quer entrar em aflição. Você quer entrar nessa falta de segurança. E a segurança Deus te traz hoje. Deus te diz assim, eu sou o Deus responsável pela minha criação. Então, não existe pedido diante de Deus ao qual você faça que Deus não vai trazer a providência. A espera é o caprichar de Deus. A espera é a habilidade de Deus em te surpreender. A tua espera sempre vai trazer a surpresa de receber além daquilo que você está esperando. E Deus manda dizer pra ti no dia de hoje que você vai ficar diante de algo que você tem esperado, buscado e pedido. E tu vai se surpreender diante do que você vai ver o Senhor fazer. Você vai perceber que será além do que você pediu e além do que você pensou. Amém? Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tenho fé porque Deus vai fazer. Eu tenho fé porque Deus vai fazer. Não tenha mais medo nem tenha mais insegurança. Porque Deus te trouxe aqui a certeza de que o teu milagre vai acontecer. Amém? Essa é a certeza que você precisava. E essa é a certeza que Deus coloca no dia de hoje diante de ti. Toma posse dessa palavra. Coloca o teu pedido de oração aí abaixo nos comentários. Porque toda meia-noite nós estamos apresentando ao Senhor os pedidos de oração dos irmãos que se encontram nos comentários. E quando você coloca o teu nome, o nome da tua família que precisa de oração, você já está automaticamente participando do nosso clamor. Amém? Deus te abençoe.